No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês algumas inspirações de maquiagem Na verdade eu me inspirei em algumas fotos que eu vi tanto no Instagram quanto também no Pinterest E aí eu resolvi testar pela primeira vez e trazer pra vocês a minha versão com os produtos que eu tenho em casa Então você pode pegar essa maquiagem e ver o que é que você tem em casa e adaptando de acordo com a sua realidade Essa daqui foi uma das negras que eu fiz e que eu mais amei Eu acho que eu vou usar essa aqui no dia de Natal, mas vamos ver até lá Então acompanha aí o vídeo E aí 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 Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e espero vocês no próximo vídeo Tchau